Agarra o meu coraçãozinho, é o nome dessa. Essa aqui, pagode com o senhor Itadeja. A oitava letra do alfabeto é H E o grande amor de Julieta é Romeu A oitava letra do alfabeto é H E o grande amor de Julieta é Romeu E o diminutivo de coração é coraçãozinho Eu sei, não faz sentido, mas fala aí pra mim tudo juntinho Agarra o meu coraçãozinho, agarra o meu coraçãozinho E leva pra sua vida, e leva pra sua vida Agarra o meu coraçãozinho, agarra o meu coraçãozinho E leva pra sua vida, e leva pra sua vida Só tô te dando uma dica A oitava letra do alfabeto é H E o grande amor de Julieta é Romeu E o diminutivo de coração é coraçãozinho Eu sei, não faz sentido, mas fala aí pra mim tudo juntinho Agarra o meu coraçãozinho, agarra o meu coraçãozinho Agarra o meu coraçãozinho, agarra o meu coraçãozinho E leva pra sua vida, e leva pra sua vida E leva pra sua vida, e leva pra sua vida Só tô te dando uma dica Só tô te dando uma dica Agarra o meu coraçãozinho Agarra o meu coraçãozinho Agarra o meu coraçãozinho Agarra o meu coraçãozinho